Gente, quem não conhece Marcos e Calano, adiciona lá no Face, certo? Marcos e Calano é conhecer legalzinho, nossa clube aí, certo? Pegar o número dos componentes da banda, também da Livre lá. Menos do Guilherme, porque o Guilherme tá casado hoje, né? Hoje ele tá casado. Com o ensaio ele foi solteiro, né? É mesmo, de verdade. Vai apanhar a nossa cara. Olha gente, vai lá no YouTube, curte nossa música, simbora lá pra casa e vamos juntinho assim, ó. Vamos simbora lá pra casa, simbora, que é quente essa hora. Você vai pra casa marchar, você ri e despaça. Vamos simbora lá pra casa, simbora, que é quente essa hora. Você vai pra casa marchar, você ri e despaça. Simbora! 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 Você vai pra casa, simbora, que é quente essa hora. Você vai pra casa marchar, você ri e despaça. Simbora! 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 É de mim, é de mim, é de mim Chega na válvula, me dá pra dizer Que quando ela vai vir, fantasia Sou o que não é que eu queria, minha princesia Viu que nós vamos ter de lá A senhora vai embora, outro bonitinho Vamos embora, vamos embora Pra casa de mim, vamos ficar aqui Nesta hora, você vai dançar Você vai me desfazer Vamos embora, vamos embora Pra casa de mim, vamos ficar aqui Nesta hora, você vai dançar Você vai dançar Você vai me desfazer Você vai dançar 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 Vamos lá ligar, vem lá ligar, a mais barrig這樣 ? Vamos lá ligar Ah é? Que é importante? Bênix hay literem alf sales Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.